No âmbito do Programa de Desenvolvimento Económico Local PRODEL, financiado pela União Europeia, Suécia e cofinanciado pelo Governo de Moçambique, o período de 2017 a 2018 foi crucial para a SESV em Moçambique, marcando o crescimento da sua missão na província de Sufala, na implementação de projeto de promoção da cadeia de valor do Gergelim em Sufala PROGES. A SESV, uma organização humanitária não governamental, baseada na Itália, que trabalha para a solidariedade global em 21 países, para vencer a fome, subdesenvolvimento e a pobreza, tem vindo a trabalhar em toda a cadeia de valor do Gergelim, juntamente com o seu parceiro nacional, ORAM, Associação Rural de Ajuda Mútua, nos distritos de Nhamatanda, Gorangosa, Maringua, Xemba e Keia, fomentando a qualidade e a produtividade do Gergelim, uma das principais culturas de rendimento na província de Sufala. A SESV está a implementar, ao nível da província de Sufala, um projeto que é designado PROGES, que é um projeto de desenvolvimento da cadeia de valor do Gergelim. A intervenção da SESV baseia-se na promoção de capacitação, tendo como beneficiários extensionistas públicos, e também intervém diretamente apoiando beneficiários, que são pequenos produtores locais, em cinco distritos da província de Sufala. Esta intervenção constitui mais valia, porque, em relação à capacitação, estamos a falar de um treinamento muito importante que está sendo promovido pela SESV, que é de capacitar os técnicos extensionistas dos governos, dos distritos abrangidos, que são Caia, Xemba, Maringue, Grongosa e Nhamatanda, a produzirem semente certificada de qualidade localmente. O projeto PROGES atua nos distritos de Nhamatanda, sobretudo, onde é o maior bolo de trabalho, mas também nos distritos de Gorongosa, Maringue, Xemba e Caia. E esses quatro outros distritos, temos campos de multiplicação de sementes. Estamos a trabalhar praticamente em toda a cadeia de valor, desde a produção de gergelim, fomentando ou aumentando, vamos dizer, não só a qualidade da produção, mas também a produtividade de gergelim por parte dos pequenos agricultores. Como hábito, os agricultores-alvos, na província de Sofala, produziam gergelim em monocultura e na base de sobrevivência familiar, utilizando o grão produzido como semente para a época seguinte. Estamos neste momento a trabalhar em parceria com a organização CISI, uma organização italiana, num programa de segurança alimentar e desenvolvimento de cadeias de valores. Especificamente neste programa, falamos sobre vários tipos de atividades que estão sendo implementadas, desde a legalização de terras comunitárias, a agricultura sustentável, a comercialização agrícola, os beneficiários e mercados. Dizer também que apoiamos os camponeses na ligação com outros atores para formarem sinergias tanto com o setor privado como com o setor público. O programa ProGES focaliza no distrito de Nhamatanda, apoiando um total de 778 pequenos produtores de gergelim, organizados em 30 associações de produtores como beneficiários diretos. Dentro destes, existem quatro armazéns, geridos por comitês de gestão de armazém, que receberam apoio específico para desenvolver os seus planos de negócio em parceria com o Corredor de Crescimento Agrícola da Beira. As 30 associações com quem nós trabalhamos, associações de produtores, eles recebem apoio em diferentes áreas, não só para aprender em termos de como cultivar melhor, melhores práticas de cultivo, uso correto de pesticidas e alguns adubos químicos. também aprendem como se organizar melhor em termos de associação, quais são os requisitos de uma associação para ser legalizada, para ter os seus terrenos da associação legalizados. Aqui temos tido muito apoio dos nossos parceiros, ORAM, e também temos dado aqueles apoios específicos aos grupos de associações que formam aquilo que chamamos de comitês de gestão de armazém. O apoio da SESVI tem vindo a reforçar aquilo que é a capacidade do governo na assistência aos camponeses, através do apoio multiforme que tem sido disponibilizado aos agricultores e, sobretudo, às associações agrícolas, que têm vindo a participar naquilo que é a visão do governo de produzir a comida, produzir culturas de rendimento. Mas, mais do que isso, também a SESVI participa naquilo que é a disponibilidade de terra segura aos camponeses. Hoje, os produtores estão sensibilizados e conscientes de que eles, quando produzem, têm onde vender. Por isso estamos a falar de cadeia de valor. As pessoas sabem que vão produzir e a organização ajuda a encontrar o mercado para os diferentes produtos que eles promovam. Estou a falar do caso das oleianas genosas, estamos a falar dos cereais. E falamos da produtividade, tem a ver também com a qualidade da semente, que é disponibilizada nas feiras. Semente e outros insumos, como é o caso dos instrumentos de trabalho. Estamos no processo de legalização das terras, das associações. para terem um documento que é o DUAT, Direito de Use e Aproveitamento de Terra. Também, com esse documento, as associações, já podem criar parcerias com alguém que queira ajudar. Também podem usar o mesmo documento para pedir algum apoio. Por exemplo, de um banco, eles podem ir com um documento e podem pedir um financiamento para a produção. Também, com esse documento, as associações já podem estar seguras. A terra praticamente é deles. Estão seguras. Ninguém pode deixar de arrancar. Esta iniciativa conta com a Parceria dos Estudais, Serviços Distritais de Atividades Económicas, que harmonizam as ações com os planos de desenvolvimento distritais e as políticas nacionais e participam com os seus técnicos extensionistas no fortalecimento das cadeias de valor dos produtos agrícolas através das atividades promovidas no ProGES. Com a venda deste programa de produção local de semente, já é um benefício para o próprio distrito, porque os produtores deslocavam grandes distâncias à procura desta semente. E, assim sendo, já poderão conseguir a semente localmente. Portanto, em relação à implementação do projeto ZEIF, em Xemba, na produção do local de semente, em Mano de Jerjerim, tem um impacto muito importante, no mês que, com esta produção, vamos melhorar a qualidade de semente. Daí que também vai garantir que a semente seja contínua no distrito, uma vez que, de época em época, não podemos estar sempre a procurar semente. Então, tendo semente localmente, todas as campanhas teremos semente disponíveis. O negócio do Jerjerim já é uma realidade em Caia. Por isso, é necessário que, nesse contexto, nós melhoremos a qualidade do Jerjerim, porque o mercado precisa de uma melhor qualidade. Para estar, precisamos, em primeiro lugar, conseguirmos uma semente pura, porque a semente que nós temos praticado normalmente aqui é mista, é misturada, com o maior índice de semente preta. Então, nós precisamos da semente pura, que é branca, que, pronto, em termos industriais, o rendimento industrial e a utilização comercial é apreciável. Em cada um dos distritos de Gorongosa, Maringue, Caia e Xemba, foi estabelecido um campo de multiplicação de sementes de qualidade, em coordenação com os de CEDEI, visando, assim, a melhoria da vida dos produtores do cais de Jerjerim, através de disponibilidade de semente certificada localmente produzida. O Serviço Distrital de Atividades Econômicas tem uma parceria muito grande com a SESB, juntos estão a desenvolver um projeto ligado ao Programa de Desenvolvimento Rural, que é a PRODEL. Os produtores identificaram o campo da escola profissional de Gorongosa, a escola, neste momento, tem cerca de sete hectares de gases. E, dos sete hectares, apenas estamos a usar, neste momento, dois hectares para a multiplicação de sementes de Jerjerim. A partir de semente básica, tivemos uma produção em que a maior parte da compra desse produto foi a um agro-dealing do distrito e este, como é uma pessoa credenciada na venda de semente, alocou o mesmo para os camponeses locais. no ano passado, numa experiência nova na produção de Jerjerim, tivemos uma área de produção, os ganhos aparecem porque neles conseguimos transmitir esse conhecimento aos formandos dessa instituição, assim como também os mesmos fazem chegar essas experiências aos seus familiares. Nós estamos, do princípio, a funcionar como elo de ligação entre a SESV e o nosso produtor. Nós fornecemos insumos, um pouco de assistência, de acordo com aquilo que é o programa da SESV. Nós fornecemos várias sementes de cereais, oleaginosas e agora estamos muito mais focados no Jerjerim. E agora aguardamos pelo sinal da chuva. E essa é uma coisa também positiva porque eu acho que um dos principais princípios quando falamos de produção é o calendário. Então é muito importante que o produtor já tenha a semente antes que comece a chover para logo que entrarmos no período de chuva possamos avançar com a semente e tudo mais. Este esforço é fruto de uma colaboração multissetorial envolvendo os estais, a de Passa, Direção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar de Sufala e IAM, Instituto de Investigação Agrícola de Moçambique e o Laboratório Regional de Sementes baseada em Chimoio, província de Manica. Na cadeia do Jerjerim temos uma parceria com o SESV, com o projeto Projeto, e ambos os projetos são financiados pela União Europeia, não específico para o Prodel. Fizemos um memorando, um acordo para criar mesmo sinergias e desenvolvemos diferentes atividades juntos. Primeiro, fizemos um treinamento para os técnicos do SDAE de diferentes distritos da província de Sufala. Foi um treinamento que avançou em diferentes, digamos assim, sessões. Foi feito pelo IAM, Instituto de Investigação da Agricultura de Moçambique. Foi uma atividade muito importante porque, digamos, tem mesmo carença nesse setor a nível de formação dos técnicos, mesmo do serviço distrital, dos diferentes distritos, assim como para os técnicos do Projeto Somica, assim como do Projeto do SESV. na campanha passada conseguimos produzir semente de boa qualidade e houve muita procura na compra dessa semente e muitos produtores gostaram da semente porque foi semente da qualidade. Gostaria que continuassem a dar essa formação de produção de semente, troca de experiência com outras províncias para ver como produziam a semente. Não é tão fácil chegar a produzir sementes de qualidade requer um controle de qualidade dos passos de produção da semente de cada fase da produção, tanto da escolha de terreno como a sua isolação, certificar que está isolado de outras fontes de possível contaminação e depois ao longo da própria fase de crescimento do gergelim tem uma série de inspecções para verificar o desenvolvimento dessa cultura de sementes. No fim de tudo, faça um teste de germinação e com base disso, a semente passa ou não passa em termos de semente de qualidade. e é este semente que nós queremos que seja mais a base de produção para gergelim nos distritos, porque aumenta tanto a qualidade como a produtividade. Se esta produção é processada, armazenada e vendida de forma conjunta, com capacidade de negociação acrescentada e em acordos comerciais firmados, os produtores e agrodealers locais terão ganhos mútuos. Se formos a ver, estávamos antes produtores a fazerem a comercialização de forma individualizada. Nós estamos a fazer exatamente a capacitação e a capacitação dos produtores nessas três vertentes. Acesso ao mercado não é. Acesso à tecnologia e ligação com o setor com o setor privado. E cabe a nós verificarmos aconselharmos os produtores sobre os riscos que cada planta tem, sobre os riscos que cada tomada de decisão eles têm de ter e que tipo de relacionamento eles devem ter em termos de contrato, em termos de firmar morandos e que o mais importante é que queremos deixar que estes instrumentos possam continuar depois do projeto nós como técnico da CESV temos o trabalho de monitorar a qualidade dos produtos em particular a semente produzida no campo e treinar e transmitir o conhecimento necessário para que nós conseguimos ter a semente de qualidade que nós temos que ter a semente Para passar a gente com as associação de semen. Assim, você escolhe que os seus filhos nos carregam, os filhos feitos e sevenenam à produção de associação de semen. Depois, você está na ferro, você está no nosso marido. Está no marido, não? Você está no marido para continuar com os filhos, para você seguir com a gente com os filhos, para kuti masosejäções nana na gulila daquilo na ini agora tisa pemba kuti ISGV tisa pemba kuti atipeza e ane cruca e que tu piringa na pepe e que tu piringa na pepe na que quem saiba certificado, documento mbio e cheque e que tu puts a veridade na que tu paceda masosejäção nana na tinepe tina peda mundo obrigado na SGV e que quem saiba para que o p蛋ir Se estes distritos tornam-se autosuficientes na produção de sementes de qualidade, a vida vai melhorar, vai ter uma grande diferença em termos de qualidade de vida, meios de vida, meios de sobrevivência para os produtores quando se trata de produção de gergelim nestes distritos. Para que nós lográssemos estes resultados, foi graça ao treinamento aos produtores no que concerne a planificação, gestão e monitoramento das atividades do campo. Sozinho produzia gergelim sem plano e os rendimentos eram baixos. Com a associação, temos acesso à formação através das organizações como, por exemplo, a SESVI, que nos formou na elaboração de planos de negócio. Eu não conseguia legalizar a minha machamba, mas agora que sou membro da associação, tenho a minha machamba legalizada. Eu vendia os produtos a baixo preço. Agora que sou associado, vendemos produtos a bom preço, firmando os contratos de compra e vendas com grandes compradores. Agora que trabalhamos em associação, temos acesso à maquinaria e insumos agrícolas. Irmãos e amigos, trabalhar em associação é muito bom e ajuda. Campo Neste Unido, sempre venceremos! Campo Neste Unido